Fala aí galera, beleza? Coopre aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez mais um vídeo aqui do nosso Do Prata Ouro no Rocket League Já estamos começando aqui na partida Do episódio, jogando com esse cara aqui Que é o Raposo, jogador de PC Provavelmente, né? Não tem avatar? Já errou, vamos ver se já... Olha lá, já foi em direção ao gol, pega o boost E... tirou, filho da mãe Vamos voltar rápido Vamos tomar antes dele Vamos tomar cuidado, hein? O episódio passado já teve uma vitória muito boa Ai, viadinho, viadinho, viadinho Tiramos, tiramos, tiramos Sempre tem uns ataques assim, tá galera? Às vezes eu dou uns pulos mesmo Puta, não vai dar, não vai dar não Ele errou, ele errou, ele errou Ele errou, boa Sorte nossa, sorte nossa Bora Só fazer, só fazer, pronto Contra-ataque deu, ele ficou lá rolando Não conseguiu voltar Conseguiu marcar o nosso gol E o medo de errar, hein? E o medo de errar Mas deu Mas deu, ele quase chegou também Acho que ele devia estar sem boost Vamos lá, 1x0 Não sei se eu vou ou não na bola Vou ver se eu vou sair Fui na bola Tirei dele, tirei dele Vai que dá, vai que dá Puta, errei Errei, errei, errei Mas vai entrar, vai entrar, vai entrar Entrou Vamos Cagado pra caramba Mas deu Cagado mas deu Bora Foi lentamente Você é louco Vai lá, 2x0 Vamos ver se a gente já mete Vários gols nele Pra ele já quitar Beleza Ganhamos mais uma disputa Pegar aquele boostzinho ali Que você tá bobeando Pra nós Olha lá Tirou pro lado Conseguimos? Não Não deu Não deu, não deu, não deu Não consegui Mandei mal Mandei mal O que ele vai fazer? Dou pro meio Ó, consegui Dei uma raspadinha ali E vai pro gol Ah, não Mais ou menos Errei muito Tentei dar uma voada louca aí Dá licença, amigo Essa bola é minha Ah, não Quase que eu mandei pro meu gol Beleza Agora, agora é nosso Agora é nosso Vixe, moleque 3x0 3x0 Já manda o kit Já manda o kit Deixa eu mandar o kit aqui Kit Sucesso, hein Sucesso 3x0 Meu medo agora de mandar o kit E ele do nada começar a jogar muito Bora Vamos recair, não Vamos recair, não Que o Prata 4 Está em jogo Bola veio pra cá Vai tentar cruzar Vai cruzar bem Vai cruzar bem Ele não vai conseguir fazer Consegui tirar Boa Chutei ele Já Chutei pra frente Não tem boost Consegui pegar o boost Opa Nossa Nossa Nossa, pai O cara passou reto Esqueceu a bola, amigo Ó lá Eita Cadê o Opa Quando eu mandar o obrigado Que defesa Já pra irritar o cara Ver se ele quita 4x0 Quita logo, amigão Dá o kit Beleza Tá Esse daqui a gente ganha bem nas disputas Tem uns caras que mandam muito bem nas disputas Só que eu não Eu não manjo direito Nesse No 1x1 1v1, né Tem um jeito certo Pra você sempre ganhar Ah Se acelera depois Alguma coisa assim Ah, ele me chutou Viado O que eu fiz agora? Golpe aéreo Não, chutei ele Você acha que ele vai fazer gol? Não vai não Não tem gol aqui não Ah, errei Esse cara não quita, mano Porra Pode fazer Tudo bem Mostra que ele é um jogador de respeito Ok, a bola sobrou Oh, ele cruzou pra nós Ele cruzou pra nós Obrigado Obrigado Vamos mandar um monte de obrigado Quita 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 Não vai quitar não 5x0, moleque Raposo não deu não, hein Deve ser BR também O ping tá baixo Raposo Mas jogador de PC não dá, né Tem muito noob Tem muito cara bom também, mas Tem muito noob Olha lá A bola voltou Ele defendeu Metei 6, hein Dá pra meter Dá pra meter até 7 Tem 2 minutos ainda, mano Dá pra meter o gol pra caramba Ixi Passou reto Retão Retasso Mais um 6x0 Vamos tentar meter mais, mano Consegui o máximo de pontos Pra gente já upar de nível Truque do chapéu novamente O hat trick Ganhamos na disputa Já vamos fazer mais um gol Isso é louco 7x0, galera Sem piedade Virou passeio Vamos lá Meter 10 Será que dá? Deve dar, hein Deve dar Se ele ganhou Anda pra frente Pega o boost Não deu Eu ia errar mesmo assim Não deu não Será que ele faz um gol, mano? Pra virar 7x1 Será que ele faz? Não sei, mano Vai tentar de braço Ele vai tentar de braço Não conseguiu Bati nele antes Não vai ter de brinô Olha lá Olha lá Hum Meu Deus Tá esperto agora, né? Agora Depois de 7 gols Bora 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 Errei, mano Ih, ele tá no gol Só zoando Vamos devagarzinho Cadê ele? Deu um toque por cima dele E ainda explodimos Estouramos ele, moleque 8x0 Vamos tentar o 10, hein? Aê Desistiu Finalmente 8x0 em cima do maluco Caraca E aí Promoção Prata 4 Conseguimos Já no segundo episódio Conseguimos o Prata 4 Uou Prata estrelinha Muito bom Já vamos rumo ao ouro, hein? Será que a gente já consegue no próximo Próximo episódio? Não A gente tá na divisão 2 Talvez no próximo episódio A gente já suba pra 3 Se a gente conseguir uma vitória grande Mas 3 episódios Será que a gente já sobe pro ouro? Não sei Mas vamos tentar, né? Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito Comentar Que eu vou ficando por aqui Valeu, pessoal Falou E até o nosso próximo vídeo De Rocket League E tchau